o pessoal a gente está começando uma aventura hoje aqui tudo bem com vocês gente a gente vamos ir para região dos lagos região dos lagos gente sabe por que que meu cabelo tá assim todo arrepiado porque eu tava de chapéu aí eu tirei o chapéu fiquei assim cabelo arrepiado aí a gente estamos indo para a região tá aqui meu chapéu mostrar vocês a gente tá com esse chapéu aqui ó ó aí eu tirei para falar com vocês aí meu cabelo ficou todo arrepiado gente a gente estamos indo para a região dos lagos acampar gente que aventura que aventura gente estamos levando tudo estão levando as crianças estamos levando barraca comida para fazer lá gente aqui tá um calor tá faltando água aí então a gente vamos acampar e eu vou mostrar tudo para vocês olha gente tá assim meu carro vai ficar aqui carlo trancou o carro então a eva botar para cá e aqui olha o carro gente olha ali botamos tudo aqui dentro e botamos aqui ó amarramos tá tudo aqui direitinho já para gente sair para gente ir o mais importante fala aí pessoal fala aí pessoal fala aí o cara não sei como é que vai ser isso não vai vai ser uma aventura mesmo daqui a pouco eu volto com você pessoal paramos aqui antes de chegar lá paramos aqui nessa casa de produtos de pesca gente produto de pesca mas tem de tudo de tudo vou mostrar aqui a vocês olha olha gente aí eu vou mostrar vocês aqui o que que o meu gerro tá comprando aqui comprando anzol comprando isca um monte de coisas para levar para levar lá para a figueira e para figueira ó tá comprando esse camarãozinho artificial tá vendo bonitinho tá comprando isso aqui é o chumbinho aqui os anzóis linha e esse e esse anzol aqui ó olha que gracinha gente pequenininho tudo para levar para lá para figueira para figueira aí aqui tem anzol gente tem isca artificial olha gente cada coisa linda e as crianças tá tudo ali e as crianças sumiu a tá ali carlos tá aqui olha tá vendo gente que tem aqui ó tudo tudo para acampar para tudo gente muito lindo mesmo que que você pegou é deixa eu ver o é mostra aqui mostra aqui mostra aqui o é pessoal há um lampião gente para gente levar aqui olha ó ó tá vendo gente olha ó ó tá vendo tem as roupa tem roupa para para caça para pesca gente é linda essa loja. Essa loja é linda, ó. Ó. Vai vendo. Olha ali. Tem tudo. Vem cá. Agora, gente, ó. Tem pesca, tem campo. Olha aquele lado ali. Vou mostrar rapidinho a vocês que ele já tá indo pro caixa. Já tá indo embora. Olha, gente, o caiaque. Essa loja é completa. É muito linda, né? Ó. Ó. Aqui, gente, ó. Pra academia. Coisas pra academia. Aí deixamos o carro ali e descemos, gente. Tá um calor absurdo. E viemos aqui. Ó a loja, ó. Olha. Bola. Cadeira de praia de todos os tamanhos. Cooler. Tem... 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 Tem maio. Tem... Ó, gente. É, é. Várias coisas. Ó. Vou desligar aqui um pouquinho, que estou perguntando. Pessoal, estamos na estrada já. E... aqui na Via Largos. Aqui na Via Largos. Pegando aqui, ó. E rumo de... Acampamento. Gente, quando chegar lá, a gente vai mostrar. Eu vou mostrar a vocês o acampamento. Que a gente vai fazer. Primeira vez que a gente vai fazer. E pelo menos eu, né? Meu gelo já está acostumado. E as crianças, é a primeira vez que eles vão acampar. Então, eles estão muito ansiosos. Louco para chegar logo lá para ir para acampar. Aí está todo mundo, né, Eloísa? É, vai fazer fogueira. Fala. Aí a gente vai fazer fogueira. A gente vai fazer fogueira. Vamos cozinhar no fogão a lenha. Gente, vai ser tudo improvisado. Mas vai ser maravilhoso. Vai dormir na barraca. Ó. Dormir na barraca. Vamos pescar. Vamos ficar o dia todo na água. Gente, não tem aonde tomar banho. A gente vai ter que tomar banho no mar. E a gente vai ter que cagar no mar. Não, não. No mato. Olha, pessoal. Olha, onde a gente estamos. O Carlos falou que é uma mansão e arraial. Três quartos. Olha, gente. Aqui, uma barraca. Ali, outra. E aqui, outra. Aí, muito cuidado. Por causa da natureza. Lógico que aqui é um paraíso. Um paraíso. E a gente vai cuidar muito bem. Não vamos fazer... Deixar lixo. Nada, nada, nada. Gente, olha que lindo que é isso aqui. Olha que maravilha. E aí, eu vou pescar muito, né? Olha lá. As duas, aonde estão? Tomando banho. Gente, olha só isso aqui. E a gente montou uma barraca rápido. Porque vai que chova e dá mosquito. Aí, fecha ali. Deixa tudo fechadinho. Para não ter mosquito. E se chover, a gente entrar para dentro da barraca, né? Se a chuva for muito forte, a gente entra para dentro do carro. Mas não vai chover não, gente. Com certeza não vai chover não. Gente, olha que paraíso. Olha. Eloísa, dá um joinha aí, pessoal. Eloísa e Isabelle. Olha, gente. Gente, a água. Você vê os peixinhos no fundo. É muito tranquilo. Muito, olha. Agora a gente vai fazer o quê? Acampar aqui. Vou passar a noite aqui, gente. Imagina. Olha só. Que paraíso. Ai, gente. Eu estou gostando tanto. Eu vou mostrar um lado ali que é mais fundo. Mas é ótimo para pescar e para tomar banho, né? Para pescar e para tomar banho. Olha, vou mostrar para vocês. Essa pontinha aqui, ó. Aquele pedacinho ali, que ali a água passa de um lago para outro. Aqui a água passa de um lado para o outro, ó. Aí é mais fundo um pouquinho. Mas também pouca coisa, gente. Entendeu? Mas não dá para as crianças ficarem aqui, né? Só quando a gente estiver aqui tomando banho, aí dá. Dá para as crianças ficarem aqui junto com a gente. Olha, gente. Que paraíso. Ó. Olha os peixes. Ali, ó. Ó. Quando vem um peixe maior, sempre vem um peixe maior com meus pequenos. Aí eles pulam, gente. Eles saem soltando, pulando dentro d'água. Mas é muito. É muito. Aquele monte de peixe tudo pulando ao mesmo tempo. Sabe? Maravilhoso. Ó. Olha, gente. E a água está morninha, morninha. Está uma delícia. Ai, gente. Não vejo a hora de entrar. Porque eu estou arrumando ali. E arrumando as coisas, né? Limpando. Aí não dá. Não dá, por enquanto, para mim entrar. Mas daqui a pouco vai dar. E a gente vai entrar. Para tomar um banho. Para pescar. Para ficar na água. Daqui a pouco eu volto com vocês. Minha irmã. Pessoal. Fica até a próxima. Próximo vídeo que eu vou fazer amanhã. A gente botou feijão no fogo. E tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Tchau, tchau, gente. Montamos aqui as barracas. E estamos aqui em Arraial. Aqui em Figueira, né? Figueira. Não chegamos em Arraial, não. Aí estamos aqui, ó. Feijão aqui no fogo. Aqui tem um negócio fritando aqui o Nugget. Aqui as barracas. Aqui a nossa muvuca, ó. E a gente vamos pescar agora à noite e amanhecer pescando. Aqui tem um negócio fritando aqui.